Olha só, nós vamos falar de acidentes. Dois acidentes foram registrados nessa terça-feira em duas rodovias que cortam cidades do Vale do Rio Doce. O primeiro deles foi na BR-259. Foi um tombamento de um caminhão carregado com refrigerantes em Conselheiro Pena. O repórter Ivan Duarte está de volta para falar agora de acidente. Ivan. Pois é, Saulo, neste caso o caminhão tombou num local conhecido como Curva do Peçote. O veículo estava carregado com refrigerantes e também com energéticos, como você pode ver aí na imagem. O motorista relatou ao Saulo que ele havia parado para almoçar, depois resolveu seguir viagem e perdeu o controle da direção do veículo quando passou por essa curva, mas não soube explicar o porquê do descontrole. Agora vem a parte mais triste e lamentável desta história, viu, Saulo? Diz a polícia, em boletim de ocorrência, que o motorista apresentava sinais de embriaguez, como hálito etílico, olhos avermelhados e também inquietação. Por essa razão, ele foi submetido ao teste do etilômetro, que teve como resultado 0,45 miligramas de álcool por ar expelido dos pulmões. Por essa razão, ele foi preso em flagrante. Mas antes de ser conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil, aqui em Governador Valadares, o homem foi levado para o hospital em Conselheiro Pena, já que ele apresentava escoriações em todo o corpo. Agora, Saulo, a empresa detentora da carga foi contactada e acionou um guincho para fazer a retirada do caminhão e também deixar ali a pista no jeito ideal de tráfego. A gente, graças a Deus, noticia que não houve mortes nesse caso. Mas como o Fantoni falou anteriormente, a gente faz também a prevenção, a gente pede também pela prevenção, né, Saulo? Então, assim, se a polícia disse que o motorista estava embriagado, ele estava infringindo uma lei, o que é uma irresponsabilidade, né, Saulo? Se for assumir a direção de um veículo, nunca consuma bebida alcoólica, porque neste caso, como eu disse, graças a Deus, não houve mortes, mas poderia estar vindo ali uma família que nada a ver tinha com a história e ter sido atingida. Então tem que ter responsabilidade ao trafegar pelas rodovias aqui do nosso estado, em qualquer rodovia do país também. Eu volto com você no estúdio, Saulo. Não só irresponsabilidade dirigir sob efeito de bebida alcoólica, como a polícia militar constatou, dependendo da quantidade, se torna um crime. É um crime. A pessoa está assumindo o risco de causar um acidente. Mas você está comigo aqui ainda, Ivan, para falar de um outro acidente que aconteceu dessa vez na BR-116, em Engenheiro Caldas, onde uma mulher ficou ferida depois de uma batida entre dois veículos, Ivan. Também de noite, né? Um dos veículos seguia sentido a Engenheiro Caldas e bateu de frente com um outro veículo, que, segundo o boletim de ocorrência, fazia uma ultrapassagem irregular numa curva, viu, Saulo? Um desses carros acabou rodando na pista e caiu em uma ribanceira de aproximadamente seis metros de altura, Saulo. Imagina, uma passageira deste veículo, ela precisou ser socorrida e foi encaminhada para o Hospital Municipal de Governador Valadares, graças a Deus, com vida. A gente sabe que uma pirambeira de seis metros de altura, a pessoa cair e sobreviver, Saulo, ainda dentro do carro, é um verdadeiro milagre, né, amigo? Mas, aqui a gente ressalta mais um caso, segundo a polícia lavra em boletim de ocorrência, de responsabilidade. Onde já se viu fazer a ultrapassagem em cima de uma curva, Saulo? Obrigado, Ivan. Não pode ultrapassar. Você não tem visão nenhuma quem vem do outro lado. De repente, você dá de cara com outro veículo e aí, vai fazer o quê? Se for para o... Se vai bater no veículo? Se for para o outro lado, cai na pirambeira, como o Ivan disse aí, ó, seis metros de altura. Ou seja, felizmente, felizmente, não houve mortes nesses dois acidentes que o Ivan falou. Tanto na BR-259 como na BR-116.